Oi gente, olha só, nesta segunda videoaula do curso que nós estamos fazendo de introdução ao coaching, o tema é tipos, modalidades e nichos de coaching. Segundo o material, gente, o tempo mostrou que desenvolver um líder é desenvolver suas dimensões humanas, o que gerou duas grandes áreas, o coaching executivo, que é responsável por desenvolver lideranças nos profissionais, e coaching de vida, que é o desenvolvimento humano. Tá legal? Agora, para que se faça o trabalho nesses dois eixos, nessas duas áreas, de uma maneira eficiente, o bom coaching, ele precisa entender de quatro áreas a saber. A primeira é a psicologia, no sentido de estudar os seres humanos funcionais. O que são seres humanos funcionais? Aqueles seres que criam a vida que desejam, ou seja, aqueles seres humanos que fazem a diferença e estão sempre procurando se melhorar. Esse é o aspecto principal da psicologia estudada pelo bom coaching. Além da psicologia, o bom coaching, ele também entende, estuda a filosofia, principalmente o método socrático, o estoicismo grego e a ontologia. E aí, o que é o método socrático? É uma técnica de investigação filosófica feita em diálogo, que consiste em o professor conduzir o aluno a um processo de reflexão e descoberta dos próprios valores. Tá certo? O que é o estoicismo grego? É uma corrente filosófica onde a virtude, entre aspas, é considerada suficiente para atingir, conquistar a felicidade. E, por fim, na filosofia, o bom coaching estuda aspectos relacionados à ontologia, que nada mais é que a parte da metafísica, lembrando de Platão, tá? Que trata da natureza, realidade e existência dos seres concebidos como possuidores de uma natureza comum. Tá legal, gente? Então, só repetindo, o bom coaching estuda psicologia, filosofia, nesses eixos que a gente acabou de falar. Mas estuda também a biologia. E por que ele estuda a biologia? Porque ele precisa entender dos tratados que conectam sobre como as emoções são produzidas e quais seus efeitos nas células do organismo humano. Tá legal, gente? Então, esse é o que o bom coaching precisa entender no contexto da biologia. E, por fim, o bom coaching também precisa estudar o quê? A física quântica. E, mais especificamente, a mecânica quântica, que é um ramo da física quântica. E, nesse estudo, o bom coaching, ele precisa compreender especificamente como o ser humano transforma, conserva e consome energia. Desculpa, gente. Voltando, olha. Ele precisa entender como o ser humano transforma, conserva e consome energia. Energia mesmo, gente. Tá certo? Então, olha. E, fechando, um bom coaching oferece a seus clientes as metodologias que podem ser aprendidas em vários cursos. E, também, seu próprio autodesenvolvimento. Tá? Segundo o autor do curso aqui, trata-se de profissão desafiadora que auxilia pessoas a desenvolver as competências necessárias para alcançar os resultados que desejam. Seja na liderança empresarial ou em suas próprias vidas. Tá legal, gente? Então, essa foi a segunda videoaula. E, na próxima, nós falaremos um pouquinho sobre o que nós aprendermos a respeito das vantagens do coaching. Ok, gente? Então, um abraço. Até mais. Tchau.